E aí, Vizal, tudo bem? Bom, terceiro vídeo de hoje, tô empolgado. E é o segundo vídeo da série, o seu medo de falar inglês não faz o menor sentido. No vídeo anterior, que faz muito tempo que eu gravei já, a gente conversou sobre o medo de falar, o quanto ele não faz o menor sentido. E às vezes, na ânsia de falar tudo certo, na ânsia de não errar, você acaba ficando quieto. Isso é prejudicial. É tão prejudicial quanto querer mostrar que você tem influência e ficar falando a torto e a direito mesmo, sem ter nada a dizer. Parece meio bizarro isso, mas acontece. Às vezes, a pessoa quer mostrar o quanto ela manja de inglês e ela começa a dizer um monte de coisas que não fazem o menor sentido, que não tem nenhum cabimento no contexto da conversa. E aí, eles usam esse verbo hog, né? A pessoa hogs the conversation, faz a pergunta, responde e fala o tempo inteiro porque quer mostrar o quão bom é. Isso, na verdade, é uma carência e é um complexo tão forte e tão pesado quanto ficar quieto, mesmo tendo alguma coisa muito importante a dizer porque você tem medo de falar errado. E qual é a raiz desse medo? Deixa eu pensar como a gente é muito binário. É a terceira vez que estou falando isso hoje, em contextos diferentes. A gente é muito binário no julgamento que a gente tem das pessoas e de nós mesmos. Então, assim, não existe inglês intermediário. Ou a pessoa é noob, ou ela é burra, ou ela é ridícula, ou então ela é muito foda. Nossa, a inglês dela é maravilhosa, é perfeita. Ela fala, nossa, parece uma nativa, como se parecer uma nativa fosse a qualidade foda de alguém que fala inglês. Não, você não tem que suar nativa, você tem que suar você, né? Então, assim, você não pode pronunciar de uma maneira incompreensível, mas ter aquele sotaquezinho gostoso do Nordeste que te caracteriza e que mostra para as pessoas de onde você é, é ótimo, né? Que seja assim. Bom, o que eu estou com essa tela aqui? Vocês já fizeram alguma arte marcial oriental na vida de vocês? Então, assim, aqui a gente tem vários estilos de Karate. Por que Karate tem vários estilos? Porque o Japão era feudal, então, assim, as pessoas de um feudo não iam para o outro e o Karate se desenvolveu de maneira independente em cada feudo. Então, cada um tem um estilo e muitas vezes até a grade de cores elas não acompanham a mesma sequência. Então, diferentes feudos estabeleceram diferentes grades de cores para a progressão deles. E aí, quando você é noob, eu estou falando noob que é um termo gamer, se você não é gamer, desculpa, mas, assim, se você é iniciante, se você é perdidão, você começa na faixa branca. E aí você vai aprender os primeiros passos, as primeiras posturas, os primeiros socos, os primeiros chutes e vai ser uma coisa extremamente básica. E aí, quando você mostrar que, assim, o seu corpo já sabe fazer esse movimento sem nenhuma dificuldade e você já aprendeu as sequências que você tem que aprender, eles chamam isso de Katar, lá. Isso aqui você já aprendeu o Katar da sua faixa e aí você vai lentamente progredindo e vai passando por todas elas. Por que esse esquema aqui é legal? Porque ele sai da nossa binaridade. E eu não estou falando que os japoneses são superiores aos brasileiros em termos de jogamento de vida, pelo amor de Deus, né, queiram entender o que eu estou querendo passar. Mas esse esquema aqui, ele sai dessa binaridade que a gente tem de que ou a pessoa é foda ou ela é uma merda, um bosta, né, desculpa as palavras que eu tenho que repetidamente usar aqui, mas a gente está acostumado a definir as pessoas assim, olha o inglês desse cara que bosta, né, aquele ali é foda, nossa, aquele ali fala que parece um nativo. E assim, quando na verdade, parece que essa característica de ser um bosta, de ser um merda e de ser um fodão, parece que elas são inerentes da pessoa e não é, na verdade, assim, você, não importa o que você faça, pode ser dança, pode ser um instrumento musical, pode ser cozinhar, pode ser jogar, um oba, pode ser, não importa. Que habilidade você escolha desenvolver na sua vida, você vai ter que começar do zero e você vai ter que lentamente aprender e desenvolver isso cada vez melhor. Agora, imagina que, assim, a gente vai fazer Karatê e você enxerga que só existem duas faixas, a branca ou a preta, ou você é um bosta ou você é um fodão. E aí, quando é que você vai lutar com alguém, quando é que você vai fazer o kata na frente de alguém? Nunca, né, porque, tipo, enquanto você não for faixa preta, você não vai poder mostrar para as pessoas como é que o seu corpo se movimenta. Agora, transferindo isso para o inglês, enquanto o seu inglês não estiver fluente, enquanto o seu inglês não estiver bom, você não vai dizer bom dia para ninguém. A pergunta é, se você nunca der chutes e der socos, se você nunca fizer o kata da faixa amarela, da laranja, da verde, da azul, se você nunca falar errado, se você nunca falar she work, e se você nunca falar they works, se você nunca falar... Entende onde eu estou querendo chegar? Se você nunca falar you were busy, se você não cometer esses erros, como é que você vai perceber que você está dando um chute errado, que você está dando um soco errado, que você está fazendo um movimento errado? Quando é que as pessoas terão a oportunidade de te ajudar a melhorar o movimento que você está fazendo, a pronúncia da palavra que você está dizendo? E quando é que você vai chegar na faixa preta? Então, assim, uma vez eu tentei fazer uma aula de dança... Mentira, não. Eu cheguei a fazer dança há um tempo. Mas, assim, antes de fazer dança há um tempo, eu cheguei a fazer aulas de dança e eu passei tanta vergonha que eu nunca mais voltei lá. E aí, por quê? Porque eu me convenci de que eu não levava jeito para aquilo, que aquilo não era para mim, que japonês não tem que ficar dançando. O nosso negócio é ficar fazendo conta. E aí, só que dança não é uma coisa que atrapalha a minha carreira. Então, eu consigo trabalhar e trazer o sustento para a minha família sem dançar. Agora, assim, não é todo mundo que pode se dar ao luxo de não falar inglês. Muitas pessoas precisam falar inglês para sustentarem os seus trabalhos ou para terem a esperança de ocuparem posições melhores dentro das empresas onde elas estão ou em algum outro lugar no mercado. Então, você não pode simplesmente se dar ao luxo de ir conversar com um gringo, passar vergonha e falar Meu Deus, eu não gosto de inglês, eu nunca mais vou falar na minha vida. Você talvez não possa se dar ao luxo. Então, você tem que entender que todos esses caras de faixa preta aqui, eles não são fodões porque eles nasceram fodões. Eles só estão na faixa preta porque eles passaram por todas as outras faixas. Então, a educação japonesa é muito legal porque eles têm aqueles kanjis. Então, assim, a criança, por mais inteligente que seja, ela só saberá os kanjis do ano dela. Mesmo que ela queira adiantar as coisas, ela vai saber, mas não vai saber tanto assim. Isso gera um respeito para aquele que é mais velho, um respeito para aquele que se desenvolveu mais muito grande. Só que, por outro lado, também gera respeito de quem está acima porque alguém que está na faixa preta vai olhar para a faixa branca e não vai falar, ei, seu bosta. Ele vai entender que a pessoa está numa fase do aprendizado pela qual ele já passou e nós aqui também deveríamos tratar o idioma dessa forma. A pessoa que chegou à fluência, ela deveria olhar para a pessoa que está aprendendo e falar, eu já falei inglês errado dessa forma. A pessoa está começando. Só que não parece. A nossa cultura, ela é contra o nosso próprio desenvolvimento. Porque quando você vai no escritório e fala, we're busy, as pessoas ficam dando aquelas risadinhas sarcásticas e aí parece que assim, ei, seu bosta, você não nasceu para falar inglês. Para com isso. Vai falar outra coisa. E se você acredita nisso, se um dia uma pessoa te dá uma risadinha dessa e você aceita essa visão de que você é um bosta e que você não deveria jamais na sua vida se atrever a falar inglês, você não vai falar e você não vai desenvolver. Agora, pega aquela menina da escola de samba e pergunta se ela foi escolhida para a escola de samba porque ela nasceu fodona. E aí depois ela começou a dançar lá. Não, talvez o objetivo dela nem fosse entrar na escola de samba. Talvez ela tenha dançado muito por gostar de dançar. E por gostar de dançar e dançar cada vez mais, ela aprendeu. E assim, por aprender, ela começou a fazer cada vez melhor. E até que ela foi notada e escolhida. Talvez não seja assim, né? Mas vamos romantizar a coisa aqui. Então, é melhor que você se livre desse medo e se livre dessa binaridade de julgamento que o seu inglês é uma bosta e você não pode falar com ninguém enquanto ele não for faixa preta. É melhor que você se desapegue desse seu problema de autoimagem, de ego, de definição de qual é o seu nível de inglês e fale por falar. E por falar muito, comece a falar cada vez melhor. Até que uma hora você deixe de... você não precise mais se preocupar porque você já vai estar se comunicando com todo mundo. Se você não começar, isso não vai acontecer. Então, uma das coisas que mais atrapalham novos alunos é aquela coisa de, não, dessa vez eu vou me esforçar. Dessa vez eu vou estudar pra caramba. Dessa vez eu vou me dedicar. E aí a pessoa, ela fica lá determinada a não sair no fim de semana e a ficar sozinha na cozinha fazendo exercício se esforçando ao máximo pra que ela desenvolva o inglês pra que um dia ela possa sair e usar porque ela vai ser fodona por ter se sacrificado demais. E não. Na verdade, quem tá aprendendo? É aquele meu aluno lá que gosta de jogar overwatch aí ele faz uma conta nos Estados Unidos e entra na conversa e fica escutando todo mundo falar. E aí depois ele se atreve, fala tudo errado, leva um xingo lá, porque ele é noob, mas não tem problema. E de tanto interagir e de tanto acompanhar canais e de tanto tentar conversar com pessoas naturalmente você consegue essa fluência. Então, se as outras pessoas podem respeitar o estágio em que você tá por que é que você não pode respeitar o seu próprio estágio e entender que você está nele entender as suas limitações nesse momento e ficar ok com isso e não deixar de exercitar mesmo assim. Agora, se você me disser ah, mas os meus colegas do meu trabalho eles não respeitam, eles tiram sarro de mim, eu tenho que entender. Então, mas isso é uma deficiência moral deles e isso não deveria te impedir, não deveria impedir você de se desenvolver. Ah, mas aí as pessoas vão me julgar. Não importa. Porque assim, uma pessoa que é um mau profissional, que tá lutando pela vaga dele, que tá tentando derrubar você pra tentar ocupar o seu lugar e que vira pra você e fala seu inglês é uma bosta, ele não deveria ser parâmetro pra definir o seu valor. Você deveria dar risada disso e dizer eu não falo inglês bem ainda, mas vou falar. E você que é burro e nunca vai aprender. Nossa. Meu vídeo tava tão bonitinho, eu não precisava ter colocado o áudio nele logo no final. Mas é mais ou menos isso, espero que você tenha entendido. Acho que é isso. A mensagem que eu tinha pra passar é essa. E eu vou tentar continuar com essa playlist aqui, que eu acho que é muito importante, com um pouco mais de frequência do que eu tenho feito. Ok? Espero que tenha sido útil, que proponha reflexões e que destrave vocês desse medo que não faz o menor sentido. E até a próxima.